Minha irmã, então é bom como o Júlio. O mundo do Júlio, algum dia, a família onde eu partage, eu não me disse que ele é como, a minha cidade, mas eu juro que eu ando alasá, se gravam que hoje é inserir-se, mas ele é quem rende-se, e compartilhar uma pergunta sobre o que é uma crise ou uma nádia. Quando não chegou a Zambor, a Zambor, a Zambor, a Zambor, a Zambor. Agora, a camarada, a Bucaramba, a fiquera da Zambor, a Zambor, a Zambor, a Zambor. A Zambor. O que a Zambor fica com a Zambor, a Zambor, a Zambor. Muita-se você quer ver com a lá no qual é o início de この Бы Though, a Bucaramba, a Itpperón. E aí 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 O que é isso? Por que eu falo do séparatismo de hoje e por que eu vou tentar, sem furo aos olhos, de dizer, de falar de fato, e dizer atenção a todo mundo, nos precisamos de vocês Quando eles me dizem, se entramam na cabeça. Mas na casa devem dizer assim. Na casa, a gente quer dizer isso, a gente quer dizer isso. A base, a França, como assim é a sido assim. Assim, se sente assim. Todo musulman é suspeito na República França. Tudo o que é musulmano é sustentável. Isso não foi o caso, pelo menos com essa agressividade, pois os musulmanes eram pessoas que eram muito longe da África do Nord. Eles eram uma minoria. Eles eram, agora, em França, a população musulmana, a 2ª religião, são filhos educados, são filhos da geração, que são filhos, que são filhos, que são filhos, que são filhos, que são filhos da vida. E aí, a doença a doença, o racismo, é liberado. Acesse filhos da Show, Filipenses. Acesse filhos da Regulado da Flávia do头ão. Acesse filhos da uma agenda desta geração útil o capital Costa Rica. Acesse filhos da Giological Bullet, onde중에, seически, O que você esse é leucopo, o que você� dollar que você atrasou? E o que você achou mais bairro ca-la é quere o que você atrasou? Mas veja como se desenha o pintura. Os professores, compreendidos na aristocratia, e queam as mostras. E colocam o cartão. Mas hoje, são os homens, são os homens, são os homens, e eu penso. E a Marriott, até agora, a grande maioria da população, que é 80% ou 90%, é musulmane, e então inassimilável, mesmo para essa dame, que chate certes des vozes, Pati Le Pen. E a Marriott começou a se rendendo conta. Você se rende conta também que, quando mobilizamos a Marriott-Français para arrumar seus irmãos e irmãos e irmãs, porque mesmo a Estelle de Youssoufa, que é o meu nome, antes que ela se suicida, ela viu sua pobreza. Todos! Os homens, os homens, também. Mas a França não cessa de encontrar os motivos de fazer contrar outras populações, para que, em uma ou duas gerações, os maorais, se deviam se revelar, não se constituem uma grande maioria. Hoje em Marriott, a França, que nunca foi uma grande pução, que foi e que foi um grande país, a sempre perdido do complexo de nos ver se comportar como igual de a Grande-Bretanha, quando a Grande-Bretanha diminuía o mundo, ou hoje em Marriott, o mundo mudou. Hoje em Marriott, o mundo mudou. e não há um único lugar onde ela pode jogar o grande poder colonial, a metropole. Quando ela diz uma metropole, e a gente tem uma metropole, e a gente tem uma metropole, e a gente tem uma metropole. e a gente tem uma metropole, e a gente tem uma metropole, A metropole, é uma grande cidade, e a gente tem uma metropole. E agora eu disse que há algo, e uma mulher que eu estime muito, e com a muito respeito, e com a muito respeito, e que faz enorme, claro, em Marriott, porque ela tem muito mais boa, com a gente que ela conhece, mas em Marriott, em Marriott, e viu escrever que os Marriott e Marriott problemas de circulação nas iles. Como se, os Grands Comoriens, sobretudo, podiam se desplacar nas iles, mas que havia uma sorte de segregação em termos de transport. Se o Enjoine, o Moélias, não chega a se desplacar, não há de rádio, não há de mídia que deslança a cura das autoridades para assurar a continuidade do território, como Haiba. A desorganização dos movimentos de transport, tudo o que é feito para decourager os investisseiros comoriens nos transports maritimes e aériens, quem em falar o mais que é que é a origem insulaire o proprietário de companhia, não se trata de mim. Eu não sei quem é o autor, alguém que a propósito de um discurso, alguém que fala sobre o éveito dos maorais, dizendo que é verdade, nós queremos reduzir os maorais à uma parte minoritária. E aí vem alguém que diz que é verdade, mas é a falta dos maorais, etc. Então, eu quero dizer atenção. É claro que a gente tem nada de ajuda, a gente tem nada de ajuda, mas é a verdadeira o que a gente tem nada. Quem é que vem a gente tem nada, você não sabe nada. A gente tem nada, mas é que tem nada. Você tem nada, você tem nada, você tem nada, você tem nada. Isso é possível. o que nós nos ajudamos aos aspectos. Nós nós somos atidos deles, nós somos atidos, mas nós somos atidos não conseguimos-nos, nós somos atidos, nós somos atidos e atidos. E nós somos 3, nós somos 3, nós somos 5, Isso aí! É um mistério, é um mistério, é um mistério. Eu tenho uma mistério! que não eles não conseguem fazer isso porque o povo diga que está a partir dele com a fita. Então eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem fazer isso. Ele nunca conseguia fazer isso, nem desde que você ter isso. de 1,5 mil euros. Mas o que eu quero dizer é que não há uma ilha mais mais que mais que mais que mais que mais e os outros insulais como a avancada. Como dizemos? Nós nos vemos se tornando com o nosso irmão e o meu amor e a Deus nos abençoe. Nós nos abençoemos. Nós nos abençoemos. Nós nos abençoemos e a gente que nos abençoemos e a gente que nos abençoemos nos abençoemos ou seja, Galvan, Tzirulia, ou seja, Abibakar-Maman, Navao. O que nós dizemos, nos chineses, por que há de mecanismos de integração? Nós nos lembramos de tudo. Cada cidade, ou porque a maioria dos países era uma cidade livre, e não apenas os chef-lieu. Há sempre uma circulação importante dos habitantes, dos habitantes da cidade. Para nós, o número é complexo, é que nós temos que dizer, nós temos que sermos no mundo. Nós temos que sermos na Tzirulia. Cada cidade. Há mais queira sermos emagre. Há mais queira sermos no mundo. Há muchos élan. Há menos, pois, os maisons de ir à China, se comprimir com vai rar para todos os dias. Porque cada cidade vale uma república. Como um república, 홈, os regais, tudo o que os anarqueiros foram, Então, nós estamos venindo com um atrito para manter um salão. E o que quer dizer, eu não sei, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, você não sei, eu não sei. na estra é uma coisa que soube. Enquanto nós temos que dar um caminho para este nosso coração. Mós nos esperamos. Então, é que um risco do nosso branco é um brilho. Nós não estamos mais de nada em nada. Vamos ver o que aprendeu. Música Uma vez que você pode fazer o que a gente vai fazer é que eu fazer o que você vai fazer. Porque você pode fazer isso. Agora que você vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. Mas o aluno diz o que ele diz, ele diz que ele diz que ele diz. FiveK times a week to the next, a week to the next, the next week is a week to get married. A week to the next week is a week to go. No one ever noticed list! Um, they stay on the same side, um, 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 no one will enter. The next week is a week-long starter, a week to the next week. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? E a equilibrada, a equilibrada, a equilibrada e a equilibrada. A fim, eu acho que eu acredito que Moelie poderia ser independente e se desenvolver. Eu vi isso, eu vi uma ilha muito mais pequena, no Caribe, no Pacífico, que são independentes. Mas não é preciso falar muito. Essas são lá, elas são independentes, e elas fazem melhor que todos os países afrontados. É uma questão de governança, de saber utilizar as recursos que estão lá, de não vouloir peter muito que seus cães, de ser realistas e indica a população. Não há nada de terra, não há nada de terra. É verdade, mas há de muito boas coisas. Há de muito bem coisas, há de saber fazer. Então, qualquer tipo, qualquer tipo, pode viver independente dos outros. Eu digo sempre que se há uma ilha que quer se separar dos outros, eu nunca iria pagar voluntariamente des impostos para que eu achete uma baixa. Porém, se eu tenho dinheiro, eu a consacrerá a construção das escolas. E se realmente nós somos inteligentes, nós somos educados, nós queremos um desenvolvimento, nós nos tornamos para as estruturas, para as sesolas, para as secações. Então, cessamos de acreditar, em dizer, que nós vamos nos separar, para fazer uma perda à quem que seja. Não, não, não. É isso. Então, nós vamos falar para você, eu digo, 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 eu digo. Então, eu acho que nós somos todos juntos, porque eu creio muito na complementariedade. Eu sei que não há um país intrínsequemente mais único que nós. Então, eu digo aDame, 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 aDame. Há anos atrás, anos atrás, o Maorê, quando ele vai pra um local, ele pode entender o outro lado. Em 10 anos, ele pode entender o outro lado. Isso não foi o caso na França até que há 150 anos? Então, eles estão na América, mas ele tem uma complementariedade. Nós trabalhamos com o outro lado. Antes da autonomia interna, ou seja, antes do seu momento, no caso dos indivíduos. Nao e a companhia, eu não sei pior. Eu vou fazer isso aqui. Há aqui a Banca de Madagascar da Comor. Nao e a anos 50, não havia de autonomia interna. Por quê? Porque é aqui que circula o mais nada. Os Comoros. 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 e isso me chama, um bloco e outro. Uma pessoa chama a um bloco, um gelar, um gelar e outro lado, a volta de dizendo que se chama um Grancômon, um Grancômon, o que eu sou de pequeno. Um dos enormes Grancômon, ele não se chama Grancômon. Ele na lei da pizza. Esse Grancômon, e isso é oee efeito. O homem se transcriou com o homem. O homem, ele deve dizer que esse homem é igualdade. E seu homem decorreria com os filhos ou famosos. A casa de cada criança, ele deve se achar pra gente. que isso é uma formação de Alávio. A maioria dos anos e eles pediam do qualificação, e se livraram no Brasil, e queimam queimam na banca. Por exemplo, a circulação de caráže cbola. Bem, os grandes estes, até os anos 1950, eles estão sendo criadas as sociedades coloniais. Não tem a tradição. Isso é o continente na circulação, e nós temos, e o Marufu, não é o Marufu, não é o Marufu, ele é o 54-53, para o Osungu. E o colégio, ele é o 17 Marufu, não é o Marufu, não é o Marufu, ele é o Marufu. Ele é a Kaziwa, depois de 61, se morandia ao colégio, ele é o Marufu, ele é o Marufu. Se nãoiram falar com a família, ele é o Marufu. Vamos ver o que é? Ou vamos alcançar todos os EURA. No Brasil com os Departamento Regional. E no Brasil com licenciais. Eles acompanham um petro, Tanto a gente vê que as pessoas são que eles têm nenhum alcalde de 이전. A gente que faça sua nova desproposição. Isso é muito importante porque o reúho é a alguma coisa que já ficam em uma carga de gasolina e as circulações de monitários. Esse é o que faz a gente. Isso é como um problema. A gente precisa se Hornigar, A primeira coisa que não é que os homens, nós já estamos falando em condições de se render, estão sendo que o seu pai e o seu filho, eles estão vendo o cumprimento. E o que nós esperamos ter? E a gente, aqui, muito bem-vindo o Renji. Ossois são muito claros. Eles falam ali. Ossobom, ossobom. Até a minha vida, como vocês são quase 90% de terra, Ele disse que o Senhor se derrubou a DC, e disse que o Senhor é isso é bolca. Agora eu vou falar com o senhor, o senhor, quem disse que o senhor foi e que ele saiu o Senhor. Se ele não cairou, na quarta república, o senhor, 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 o senhor. Mas como ele era deputado da Assembleia, ele era deputado. Mas como ele era deputado da Assembleia, ele era deputado. Mas o Ibrahim, ele era deputado. Mas como ele era deputado da Assembleia, ele era deputado. Mas como ele era deputado de Aduk. Então, ele era eluano, ele era deputado da Cœura. A Cœura da Cœura é cita onde é o mais courts do que de Aduk. Com o menos naququem os países da capitalização, avançando a 없이 errar e ir à o outro lado. Mas se tiver a produzido a uma situação? A situação pública e éstando? A pessoa não consegue se sentar, não consegue se aproximar ou não. Ou quando a gente da capitalização, senão, a gente não consegue. Nós não conseguimos isso. Isso é meio normal. É isso que eles trabalham. Eles dizem o que é isso. Eles dizem que isso é um grande coisa, não tem problema. Ele vai ter 5 anos e isso. Como eles estão a vindo, quando eles podem pagar os produtos, eles podem pagar eles. Eles não conseguem, mas também... A partir de um ponto de vista econômico, se pensar, a gente tem tudo vendido, então é um investimento para não ter investido. Não seria muito 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 positivo, mas é como essa que se passa. Sem dúvida se significa que o Tangazidja é adorado! Igualmente, trajetá-me e a uma pesada, me apressa, me pôrta, me dizia e dizia lá e dizia lá, como se dizia lá. Não é igual. Se eu enlouco, eles me convençam, já Hája, a família, e o que eu não soube, que a família é ameaça. Eles estão tentando de se sentir, mas não é bom. Eles estão tentando. Eles estão tentando de se sentir. E não, eu não sei, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que o O Criador está ficando ali. Fica que é este vivo. Eu fico muito feliz e este é um desejo. Se você não iria com os quais são. Você não vai ficar muito mais, você não vai ficar com isso, mas isso viva. E não vai ficar com ele. Se você ficar com um filho, filho, sou filho, filho, filho ou minha filha, filho, 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 filha. Ele fica com o seu filho. Ele vai falar comigo sobre isso. Você achou que as pessoas têm uma transmissão, o que é uma pessoa que não vem? Não é, desde que a pessoa com o homem que vem, ele vai querer saber como que o homem está sendo independent. Ele vai para o que o homem tem uma imagem. E ele disse que nós teremos desculpas. Não é como um homenismo. Hoje eu quero ver, se você pode me separar, então eu não sei para, eu quero dizer.. Eu quero descoxar as pessoas, e eu acredito, porque eu tenho que ver, pelas pessoas que das ilhas de 300 km², que são de territórios indépendentes e que são muito trígidas. Isso é um problema. Bárbá, um país com 200 mil habitantes, são um pouco mais longe de hoje. Eles têm a chance de ter sido uma colonia britânica. Quer dizer, um país colonial, mas que não era tão complexo de ter tido o rei como a França, e que construiu uma espécie de aristocracia republicana estúpida, que quer todo concentrar em seu poder. E assimilou, 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 ao invés de s'enrichir da diferença com os britânicos. Vocês têm que ver sobre as minhas cores, como os filhos da primeira coisa aqui? Mas eles têm um mundo. Os filhos foram um mundo, eles não têm um mundo. São um mundo, eles têm um mundo ali, mas eles têm um mundo que têm um mundo maior. É o potencial de desenvolvimento, eles têm um mundo que tenham como um país. Tem dois por nós, dois por nós, dois por nós, três por nós também. O que é que passa? Deus é uma elite política à la França, que dorme todo o mundo, que passa todo o tempo a fazer uma frase em francês com o complemento de objetos directs, o condicionar o passado, o passado, etc. E nós oublamos o povo, o desenvolvimento. Então, o que acontece? A sua vida de seu amigo. Se você ficar bom, tem que ir pra agora. Ele sabe, não é como se deve ser. A sua vida é uma vida. Mas vemos. Quando vemos, o que está, o que está, o que está no Brasil? O que está? Porque sabe? Está... E quando você faz isso, você diz que você faz isso em uma matéria de saber-faire, artesana, você faz isso. E quando você faz isso, 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 você faz isso. Como vai pensar, focus isso para você, destined para mudar a casa, a vida delas então! Eu não posso fazer isso. A por que você está dizendo que estão sendo amarecidos de amare Adams, E e Salá Now, Eu me contarei, eu me contarei o banho, aqui, o Dares lá, me fará, na pontiadeira, me exisita, me tocou a água, eu me contarei o Banho dares lá. Eu me contarei, eu vou dizer, eu le buana na wale a tao ambao, na wame simbama, wame gombana na wa beberu na waze hi sisi wa rabao kuwe luwa. Go now be.